Música Esses dias eu tava andando de XT Encontrei meu mano Xampi, mas viu o Corsinha Que Corsinha da hora, cor amarela sim A roda cromadona chamando atenção A hora que eu vi recheado de mulher O Xampi vai falar o que ele gostou do Corsa Eu andei com o Corsa, gostei do novo Corsa Andei com o MC Gu, é uma parada muito louca Andei com os carros novos, eu vou um Corsinha amarelo É o Corsinha amarelo E andei com o novo Gu, o nosso amigo impressor Um novo Corsinha amarelo Eu andei com o MC Gu E andando com a roda cromada Escutando o pancadão do novo Xampi